Eu gostaria de agradecer a participação de todos os que nos falam do presente na certeza de que serão dadas importantes contribuições ao projeto que deu origem à Lei do Saneamento Básico de Rocha. A presente sessão se faz necessário devido ao Unifil, ao Legislativo Municipal da Lei do Saneamento Básico, lei esta, que foi fruto de ambos debates envolvendo todos os segmentos da nossa sociedade. Cabe ressaltar aqui o decisivo apoio do Comitê da Facilidade do Agrado do São Francisco, CBHS, aqui representada pelo senhor Valmar Silva, da Organização da Sociedade Civil, Agência Vesco Vivo, da Universidade Federal do Agrado do São Francisco, na pessoa do seu reitor, o Bairro Julián L. Lima. Sem essas parcerias, certamente não teríamos realizado esse trabalho que muito contribuirá com a melhoria da qualidade de vida da nossa municipalidade. Nesse momento, gostaria de um convidado para fazer parte da mesa, o excelentíssimo senhor prefeito do município, Humberto Ramos. O senhor Alvaz Silva, representante do Comitê da Facilidade do Agrado do São Francisco, do seu reino de governança, do representante do Poder Legislativo, o senhor jovem, do vice-presidente do senhor Luís Valdez, do viaje Agradecimentos a todos os professores, o Sr. Tarcísio Pereira, representante da Embaça. Gostaríamos também de nominar o diretor da Escola Municipal, o colega de nossos movimentos, o professor Alberto Henrique. E registrar a presença da representante da CCR, que realiza os serviços do Atalim Sanitário. Agradecimentos a todos os professores, o professor Alberto Henrique. Agradecimentos a todos os professores, o professor Alberto Henrique. Agradecimentos a todos os professores, o professor Alberto Henrique. Deste momento, gostaríamos de ouvir o excelente Sr. Prefeito do município de Jorajó, logo após franquear a palavra.